Música Olha, madrugada desse domingo, uma guarnição da cidade de Brejo de Areia conduziu o indivíduo identificado como Cleito dos Santos. De acordo com as informações da guarnição que atendeu a ocorrência naquela cidade, a população vinha denunciando o mesmo por estar efetuando vários disparos em via pública. A guarnição conseguiu efetuar a prisão de Cleito e apresentou o mesmo aqui na delegacia regional da cidade de Bacabal. Esse rapaz foi pego com uma arma, calibre 38. A gente já tinha havido várias denúncias sobre disparos na cidade e tudo indicava que a pessoa que fazia os disparos era ele. Ontem a guarnição fez várias buscas e não conseguiu encontrar o mesmo. Hoje, diante das informações, a gente soube que ele estava num bar, a gente deslocou a viatura até lá e conseguimos encontrar e com ele foi encontrada a arma. Foi dado a voz de prisão e apresentado na ADP para que sejam tomadas providências cabíveis. No momento da prisão dele, diante das informações que a polícia tinha, dos disparos que ele vinha efetuando, o que foi que ele chegou a relatar para a guarnição? Não, ele não esboçou, ele confessou que hoje mesmo ele já tinha efetuado um disparo, lá no bar onde ele estava. Ele já tem passagem? A gente não sabe precisar dessa informação. Soldado, vale lembrar que em situações como essas, a informação precisa da população é de insumo importância. Sim, sim. Como eu falei, a gente já tinha havido várias denúncias, várias pessoas falando a respeito da pessoa dele efetuando o disparo e de acordo com as informações a gente caiu em campo e conseguiu efetuar a prisão do mesmo.